Vamos sofrer um cado agora, pirata. Se bem que a gente vem sofrendo direto, não vai ser grande diferença. Aqui, o que você achou da E3 até agora? Já tivemos Microsoft e Sony. Pô, do que eu vi, eu vi a da Patesda e da Sony. Mas, cara, muita coisa não me pilhou não, viu? É mesmo? O que eu fiquei pilhado foi... Ah, anunciaram finalmente o The Elder Scrolls 6. Sim. Claro que vai ser uns dois anos aí, o mínimo. É, mas já foi legal o anúncio. Dying Light 2? Dying Light 2 eu fiquei pilhado. Esse vai ser um jogão, velho. Estão pulando por aí, pirata. Eles não querem saber de mim, não. Eu estou já matando aqui. E, é claro, tem o reflite do remake também. Me deu demais. Caraca, cadê os caras, mano? Mas até agora eu estou preferindo o da Sony e a da Microsoft. É, a Sony vem ganhando há alguns anos, né, velho? Mas a Microsoft esse ano já foi bem melhor do que a dos últimos anos, né? Sim. Pô, a gente vacilou aqui, a gente sempre pega os combos antes, velho. Pois é, é a conversa, né? É, a gente já saiu matando. A conversa atrapalhou. Ai, nossa, mudou aqui. Meu amigo. Vou morrer. Nossa, escapei. Bom, pelo menos o combo está segurando. Não vai ser alto pra caralho porque a gente já vacilou, mas... Uhum. Fora que eu nasci no spawn lá em cima. Eu não sei lidar com aquele spawn lá, velho. Não, é o mesmo aqui, mano. Estou todo confuso. Até entrando numa... Nossa, ninguém aqui não tem que sair assim, hein? Pô, vou parar de matar. Eu vou lá pra fora. Já perdemos o combo mesmo. É, agora é só relaxar mesmo. Uhum. A gente provavelmente vai morrer mesmo, então a gente tem chance de fazer depois o spawn. Eu tenho que lembrar o spawn lá em cima, velho. Matei a galinha aqui. Vou pegar o combo e fechou. Olha o gordão. Não está aí atrás de você. Caraca, esse bichinho não sai daqui esse gordo, velho. Ah, quero pegar aquele limão. Deixa eu pegar o combo time aqui. Ih, caí do TS. Ah, caí do TS. Tomara que tenha sido só o TS. Bem que ele está morrendo, deve ter travado pra ele lá. Vou aproveitar que ele está morrendo pra ver aqui o TS. Pé, né? Tomamos no cu, hein, pirata. Tomamos no cu. Vamos lá. Isso não vai ser desculpa, não. A gente vai conseguir. Eu tenho que saber... Pode, porra, me deixar passar sem bater, sem agressividade? É só a gente tentar achar os porra toda. Eu não sei o que os spawn... Como é que é o caminho que você faz, velho? Eu já desço e viro pra direita e vou reto, é isso? É, desço e viro pra direita, exatamente. Eu já estou aqui fora aí. Com certeza deixei um pra dentro que eu perdi. É, pra fora eu não vou. Eu pego mais uns dois dentro ainda. É, voltei pra dentro. Não tem problema. Eu só vou... Ai! Só vou pro lado de fora. Me deixa sair daqui, zumbi. Eu vou lá pra baixão, então. Ah, eu acho que é esse caminho aqui que você pega. Você pega esse daqui e depois desce a rampa. Do lado de fora. Eu acho que você não pegou o caminho igualzinho, não. Porque ficou um pra trás aqui que eu costumo pegar. Uhum. Ó, peguei aqui o da lava aqui, lá de baixo. Ah, é? Putz, acabei de descer aqui. Tá vendo uns carinha aqui, inclusive. Bom, vou lá no da galinha, então. Beleza. Errou. Ah, você já pegou aqui da rampa? Da rampa eu já peguei. Tá, vou pegar aqui o combo. Pode matar se quiser. Oi, galinha. Tchau, galinha. Tchau, galinha. Tchau, galinha. Cadê esse arrombado aí? Tá comigo. Tá comigo, tá comigo, relaxa. Cuida dos outros, tudo dos outros, mundo do cluteu. Asclete Vamos, tio, morre aí, tá na hora não Morreu, não é isso Não tem zombie comigo Ok Nossa, sentiu do nada esse carinha Vou pegar mais um aqui e passei para fora Conseguiu segurar aí Vamos, pula, caralho Como é que esses homens não morreram Nossa Nossa Nossa, não deu tempo de pisar no maluco Vai indo para aquele cantinho lá Beleza Tem um gordão aqui Se eu ir com ele eu vou para lá Tem munição de magna mais para frente também Se precisar Mano, você acredita que eu dei um tiro de 12 Que matou um cefalo e criou outro ao mesmo tempo Nossa Não, nossa, ainda bem que eu consegui atirar no maluco Não, não Mata, 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 mata Não tem como Ah Tá de sacanagem Tinha que dar dois tiros no filha da puta Você passa nesse gordão maldito, velho Tive que dar dois tiros nele Se fosse um só Dava tempo Uhum Que isso, que susto Já está acabando a minha munição É, a munição nesse mapa é escassa Acabou o zumbi aqui Boa Mano, cadê os zumbis? Tem som aqui Mano, até no cantinho aqui tem poucos zumbis Ah, não, 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 não Por que você não morreu, mano Valeu, pirata Eita, mais um gordão Mais um zumbi Ah, achando que vai me bater, né Caralho, isso aqui nunca Ah, morreu, porra Sem zumbi Procura fazer tempo Porque eu estou achando que não vai dar muito não Ah, eu tropeçou o maluco Mas eu tive que dar uma matada aqui De boa, de boa, de boa Roubei, toa kill Eu estou zumbi Ah, não Escapei muito like a balls agora, viado Mania de deixar o shift apertado sem necessidade Sim, sim Eu tenho o mesmo costume, velho Munição, estou aqui Uhum Tem magna aqui para ti também Se precisar Mas eu tenho um aí buscar Não, não era esse Kiko que eu queria pegar não, velho A gente está mantendo mal o combo, hein, velho Já manteve o combo bem nesse aqui, nesse mapa Sim, sim, velho Caramba Caramba Deixa eu pegar essa munição de magna, Jim Me tranca Errou Mano, eu não estou conseguindo fazer tempo, velho Está tudo dando o critical O da critical nasce esse escroto Exatamente Não tenho o que fazer Bora lá Cinco segundinhos sempre ajuda Cinco segundinhos sempre ajuda Tem mais aqui Matei o gordinho Boa Acho que está vindo mais um gordão Ah, não, 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 não A gente chega até Deu Ah, deu Tem magna aqui Ih, o Kiko que se foda Ó, tem mais um gordão aqui Salvei lindo agora, hein, cuzão Não, assim, ele foi me dar longe assim Dava para... Para dar uma meio trancada Até ele cair Não chega a me bater, não Deve um tirambaço Na hora que ele estava baixando o martelo É, mano, a gente vai precisar muito desses cinco segundinhos da vida, hein Sim Agora só vem o gordinho Ah, é o final, é o final, é o final É o final Final que é o bonde dos gordinhos Acabou a minha munição Marga Boa Sério que tem que virar C4 Sério que eu estou sem munição? Ai, corri para dentro da flecha Vai bater Caralho Só nasce esse caralho Tô mal de munição, mano Eu também Se não é para sempre dar uma escasseada, né Bom, eu dei uma limpada aqui Consegui munição de ventranca Ganhar as granadinhas aqui A carro lá embaixo Eu ia matar o zumbi aqui O cara me tacou fogo Não consegui segurar o contato 40 segundos Tirado Tô tentando pegar o máximo possível aqui De tempo Consegui pegar 15 segundinhos aqui Que já deu uma ajuda Uhum Vamos, pula, pula, pula Ai, acabou a minha munição Fudeu Agora eu não consigo pegar tempo Agora eu não consigo nem recarregar Acabou o zumbi comigo Tem um bordão aqui Se pai vai ter tempo nem de matar esse cuzão Cuidado ele vai dar o bordão Uhum E o zumbi se explodia ali atrás Eita, acabou Ah não Ah não Não, acabou não Tá doido Era o cara falando 30 segundos Ah, não acredito Eu fiquei igual um retardado preso no inventário A gente vai perder por causa disso Bata o zumbizinho aí Não tem Nossa, tô meio do caralho Que final trágico, mano Não acredito Ah, não acredito, pirata Vai se fuder, velho Ah, se for SS eu aceito Não tô nem aí SS, foda-se SS Eu acho que acima de 150 mil é SS Bota fé Ah, que final trágico, velho Eu pensei que tava mais perto de acabar Caralho, é verdade